Muito bom dia para você que nos acompanha, bom dia você internauta do Tribuna do Leste. Falamos ao vivo do 11º Batalhão de Polícia Militar. Na manhã desta segunda-feira, diversas informações circularam em redes sociais, mas principalmente no grupo do WhatsApp, grupos de WhatsApp envolvendo possíveis atentados a escolas aqui de Manhoaçu. Para falar sobre essa desinformação e essas fake news, nós conversamos com o Capitão Túlio, o comandante da 272ª Companhia de Polícia Militar aqui de Manhoaçu. Capitão Túlio, bom dia para o senhor, obrigado pela participação sobre essas informações que circulavam principalmente no WhatsApp. Qual a varicidade desses fatos? Bom dia. Primeiro, antes até de falarmos dessas informações, é importante destacar que a Polícia Militar, ela já veio se preocupando com o policiamento ostensivo nas escolas, a prevenção aos crimes nas escolas, especialmente depois dos primeiros atos que aconteceram em São Paulo. Daqueles atos que aconteceram em São Paulo, que depois os atos de Blumenau. Nós já tínhamos lançado policiamento preventivo nas escolas, as equipes policiais já estavam realizando visitas às escolas, conversando com os diretores, com o todo corpo pedagógico, com os alunos, levando segurança e tranquilidade para os educandários. Hoje pela manhã nós fomos surpreendidos com essa informação. Antes de dizermos se ela seria ou não uma fake news, uma informação inverídica, nós deslocamos as equipes policiais até as escolas, especialmente a escola Estadual Mãe Maçú, Polivalente, que é onde teria chegado o referido bilhete com sujo de sangue, escrito que ocorreria um massacre lá no local, informando data, inclusive, do massacre. As equipes policiais foram até o local, conversaram com os diretores, conversaram com a equipe pedagógica. Esse bilhete não chegou na escola, essa é uma informação inverídica, é fake news realmente, isso não aconteceu. E depois que essa informação foi repassada via WhatsApp para as outras pessoas, isso causou um pavor aqui em Mãe Maçú, e já começaram a dizer que esse bilhete chegou em outras escolas, isso também não é verdadeiro. As equipes policiais estão realizando policiamento preventivo nessas escolas, nós estamos aqui com a equipe que realiza o PROER, dia Patrulha Escolar, que também vai informar o que foi feito hoje. Além delas, as equipes policiais do atendimento diário de ocorrências, elas estão realizando policiamento nas escolas também, conversando com toda a equipe, conversando com os alunos, e se fazendo presente nas escolas, de forma a levarmos segurança para aqueles que lá estão, tranquilidade para os pais, os pais podem levar os filhos das escolas, sim. Não, essa informação não é verdadeira, e só está trazendo transtorno, pavor aqui para a comunidade. Nós já verificamos e ela não é verdadeira, tá? A gente pode retornar à vida normal nas escolas aqui em Mãe Maçú. Capitão, obviamente que por conta do massacre em Blumenau, toda uma comoção existe. De que forma a população, ela pode obter informações concisas e precisas, e justamente evitar a disseminação de notícias falsas, principalmente no WhatsApp? Sim, sem dúvida. Foi um fato lamentável, e que cabe agora à justiça, às providências posteriores, esse fato de Blumenau e aos outros que já aconteceram também. O principal veículo de informações é a imprensa oficial. A imprensa é o melhor veículo de informação que é onde vai trazer, de fato, o que está acontecendo. A imprensa é bastante atuante aqui na nossa região, e com certeza, qualquer informação dessa natureza, a primeira fonte a ser buscada é a própria imprensa, através dos portais. Pode ser buscada essa informação também na própria Polícia Militar, que é a porta de entrada de qualquer demanda que existe. Hoje, por exemplo, quando essa informação das escolas surgiu pela manhã, eu recebi um telefonema da direção da escola do Polivalente, que me repassou, e no mesmo horário nós já mandamos ali as equipes policiais. Ou seja, a informação verdadeira foi colhida ali no local, e está sendo agora disseminada aqui através da imprensa oficial, através dos canais da Polícia Militar também. Obrigado, Capitão Antônio, pela participação, justamente sobre as ações da Polícia Militar, que começou nesta segunda-feira, uma operação em todo o Estado de Minas Gerais, que é a Operação Atena. Para falar um pouco sobre essa operação, nós conversamos com a Cabo Sabrina. Cabo Sabrina, bom dia para você, e obrigado pela participação aqui também. Qual o objetivo dessa operação, que deu início na manhã desta segunda-feira? Bom dia. Bom dia. Hoje, a Polícia Militar de Minas Gerais lança em todo o Estado a Operação de Proteção Escolar, denominada Atena. O objetivo é garantir a segurança da comunidade escolar, levar tranquilidade para os estudantes, para os professores, para todos os envolvidos na área da educação. Também gerar tranquilidade para os pais poderem mandar os seus filhos para a escola. Aqui em Manhã Açú, nesta manhã da segunda-feira, realizamos já algumas visitas a algumas escolas, a alguns educandários. Inclusive, estivemos lá na Escola Estadual de Manhã Açú, no Polivalente, para verificar essa situação, que é uma situação de fake news, não é verídica. E estaremos aí realizando visitas a todos os educandários aqui da nossa área do 11º, aqui em Manhã Açú, garantindo aí essa sensação de segurança. Nós queremos que as escolas sejam um ambiente seguro. E a Polícia Militar está lançando essa operação com esse objetivo, para tranquilizar toda a comunidade escolar. Capo Sabrina, infelizmente, os últimos anos foram marcados por uma série de ataques violentos em escolas brasileiras. Isso acaba trazendo um certo desconforto, uma certa insegurança a pais e mães que têm que levar os seus filhos às escolas e às creches. Essa operação também, importante a gente estar ressaltando, ela vai contemplar as escolas e as creches aqui de Manhã Açú? Sim, iremos realizar essas visitas às escolas e também às creches. É muito importante a gente pedir também a colaboração das pessoas para não propagar, não divulgar essas informações que chegam antes de ter certeza se é verdade. Porque é isso que causa aí esse medo, esse pavor na população. Então, busque aí se orientar se realmente aquela notícia é verdade antes de divulgar, antes de propagar, para não causar esse medo na comunidade escolar. E o objetivo nosso é realizar essas visitas, essas operações, entrada e saída de alunos das escolas. Nós vamos potencializar também essas ações, que é importante a questão de visibilidade do policiamento escolar. A gente agradece a participação da Capo Sabrina, da Soldado Ludmila, do Capitão Túlio também, reforçando, portanto, essa desinformação que foi vinculada, principalmente no WhatsApp, das pessoas aqui de Manhoaçu. A notícia de qualquer atentado em escolas aqui do município, esse fato é inverídico, não é verdade. Portanto, a você que vai levar seu filho à escola ou à creche, pode levar com tranquilidade. A Polícia Militar também dando início à Operação Atena, fazendo um reforço nas escolas e creches aqui do município de Manhoaçu. Com imagem de Jorge Augusto Costa, repórter Danilo Alves.